Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como criar uma conta no Instagram e se você está interessado em criar uma conta profissional para poder divulgar o seu negócio ou uma conta pessoal para poder se comunicar, relacionar com seus amigos, esse vídeo é para você e o primeiro passo é você acessar o Instagram, pode ser que esteja na sua tela principal aí do seu smartphone se você não tiver o Instagram, você pode também acessar a Play Store e realizar o download para isso, você vai clicar, segurar e arrastar de baixo para cima e aqui em todos os aplicativos, o meu está em ordem alfabética eu vou clicar aqui no botão do lado direito na letra P, de Play Store e aí eu vou acessar a Play Store, se você quiser deixar o seu em ordem alfabética igual o meu organizado assim dessa forma, vou deixar o link para você na descrição desse vídeo da Poco Launcher, que para mim é a melhor launcher disponível aí na Play Store no caso, você vai fazer uma consulta aqui na barra de pesquisa aqui, pelo nome Instagram já está escrito aqui no meu, você vai fazer a consulta, o Instagram tem como desenvolvedor o próprio Instagram, como você pode ver aqui e aí você vai clicar, vai fazer a instalação aí ou se você já estiver instalado, vai clicar em abrir você vai ser direcionado para essa tela aqui, onde você vai ter o Instagram que vai pedir que você ou efetue o login ou realize aqui o cadastramento, tá bom? como nós estamos fazendo a criação da conta, eu vou te recomendar aqui bem na parte inferior clicar em cadastre-se, tá? e em cadastre-se você vai chegar nessa opção, onde você pode já entrar com a sua conta do Facebook isso se você lembrar qual que é o seu login e sua senha, tá? ou então você pode clicar aqui em cadastre-se com e-mail ou número de telefone clicou aqui, você pode colocar o seu telefone com o DDD, né? digitar aqui direitinho ou colocar um e-mail, por exemplo meu e-mail é o o ThiagoTutoriais.com arroba Outlook.com aí tem que escrever certinho para não ter nenhum problema, né? uma vez que você tenha escrito aqui seu e-mail certinho você pode clicar em avançar e aí você vai ser direcionado para uma tela onde vai ser necessário que você vá até seu e-mail e recolha o código que foi enviado para você a Contra 100 e digite aí para você na próxima tela, ok? então o que nós vamos fazer? a gente vai dar um cliquezinho aqui em avançar como você pode ver aqui foi enviado um código de confirmação para mim quando eu cliquei em avançar e agora a gente vai acessar esse código eu cliquei naquela tecla Home que é a tecla que fica no meio aqui das três teclas físicas que você deve ter no seu smartphone, né? e aí agora eu vou clicar, segurar e arrastar de baixo para cima e procurar pelo aplicativo Outlook, né? e aqui em todos os aplicativos eu acessei o Outlook você vai ver que eu recebi um e-mail agora falando qual é a contrassenha, tá vendo? então se eu digitar aqui a contrassenha que é 963021, no meu caso eu vou ser direcionado para a próxima tela então você volta no Instagram e digita essa contrassenha, tá bom? digitou a contrassenha, clica em avançar agora ele vai pedir para você colocar seu nome e criar uma senha e é nessa parte que você vai digitar a senha, né? e no caso, qual senha que eu recomendo para você? coloca aí um símbolo arroba, jogo da velha, cifrão algum sinal de pontuação que couber, tá certo? e aí no caso você escreve uma palavra pequena com uma das letras maiúsculas, né? por exemplo, adeus e aí você coloca uma das letras maiúsculas, por exemplo e digita mais quatro dígitos, tá? e aí você vai ter uma senha segura tá? é lógico que você não quer ninguém acessando o seu Instagram ninguém descobrindo a sua senha isso é uma senha simples, né? então agora você vai clicar aqui em continuar e sincronizar contatos, tá bom? vai ser solicitada a permissão aqui para acessar os contatos pode permitir, deixa eu te dar uma dica coloca aí para sincronizar com os seus contatos para facilitar a identificação do Instagram de que você é uma pessoa e não é um robô porque senão pode acontecer de antes mesmo de você terminar o cadastro aqui o cadastro já ser bloqueado, tá bom? nessa próxima tela você vai digitar aqui a sua data de nascimento a sua data de nascimento real porque se você depois precisar de recuperar a sua conta por qualquer motivo é necessário que você tenha um nome real uma data de nascimento real preferencialmente o telefone cadastrado, tá bom? digitou a sua data de nascimento clica em avançar e você vai ser direcionado para a próxima tela, né? nessa tela é importante que você clique aqui alterar nome de usuário, tá bom? e aí você vai escolher o seu nome de usuário aí você clica aqui embaixo em alterar nome de usuário eu criei esse nome aqui Thiago Tutoriais e agora você pode clicar coloca o seu nome direitinho esse aqui é o arroba, tá? arroba o seu usuário esse aqui vai ser também o usuário que você pode ser que use para poder entrar tá? então é importante você se lembrar anota no papel essas informações para não ter nenhum problema e aí quando a pessoa for te mencionar ela vai digitar arroba esse nomezinho aqui tá bom? eu acho que você vai ter um pouquinho de dificuldade de achar um nome que vai te atender porque obviamente já tem todos os nomes que você imaginar tá? então aí você pode usar um apelido você pode colocar o seu nome e um número você pode fazer igual eu separar seu nome por um um underline ou então um pontinho, né? feito isso clique em avançar e agora nessa tela vai ser solicitado que você adicione uma foto, né? e aí você pode clicar aqui e tirar essa foto na hora ou procurar uma foto na biblioteca ou importar do Facebook se você tiver Facebook no caso, né? eu não tenho Facebook então assim eu vou pegar na minha galeria mesmo e aí você escolhe uma foto aqui que for mais legal que for mais interessante pra você deixa eu ver se eu tenho alguma foto de perfil é, infelizmente eu não tenho outra foto, né? então eu vou colocar uma foto dessa aqui só pra servir como referência pra gente aí você adiciona a foto aqui você posiciona no centro do jeito que você achar melhor e clica você pode clicar em cortar se for o caso acho que aqui não cabe porque aqui deu certo, né? essa imagem clicou em adicionar clica em escolher na biblioteca, né? procura a imagem que você achar melhor dá um cliquezinho na imagem e essa imagem vai virar uma publicação tá? só você clicar na setinha aqui em cima pra frente tá bom? essa setinha azul do lado direito superior pronto, adicionou pra você aqui você tem a opção de alterar aqui se você quiser e marcar essa caixinha se você quiser fazer uma publicação da foto eu não quero e aí você já tem aqui o seu Instagram tá? você tem algumas sugestões de pessoas que você pode adicionar se você quiser se você clicar aqui no botão do lado direito tá? se você clicar no botão do lado direito ele já vai trazer pra você aqui o perfil, né? você pode clicar aqui no menu três tracinhos, né? e aí você pode vir em configurações depois conta depois informações pessoais nessa tela eu recomendo que você complete algumas informações, né? que por exemplo se você clicar na setinha pra frente você coloca seu telefone se você clicar aqui na setinha na frente você altera a data de nascimento coloca gênero altera e-mail se você quiser tá? e aí você vai fazer os ajustes que você achar legal você pode voltar mais uma vez mais uma vez se você clicar aqui, ó em editar o perfil você vai poder fazer mais ajustes tá vendo aqui, ó? você pode simplesmente mexer aqui no seu nome né? trocar o nome de usuário colocar uma bio aqui pra você adicionar um link aqui no adicionar um link aqui pra você também alterar a sua foto clicando aqui tá? e eu recomendo que você faça o máximo de personalização que você puder, né? pra poder já completar o seu perfil se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal compartilha com seus amigos ativa o sininho de notificações se ficou alguma dúvida deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar eu sou o Thiago e te vejo no próximo vídeo